Ela está no Hospital Geral do Estado, parece que tem informação de mais um bebê vítima de violência, é isso? Luana, muito bom dia, o que aconteceu? Muito bom dia, Jéssica, bom dia a todos que acompanham o Bahia Noir. Exatamente, foi uma menininha também de um ano, Jéssica, ela deu entrada ontem aqui no HGE e felizmente já teve alta. A mãe, quando chegou aqui, disse aos médicos e também no posto policial que tinha caído um bloco em cima do rosto da menina. Essa era uma informação que o pai teria passado pra ela. Quando os policiais ligaram pra esse pai e falaram com ele que o estado de saúde da menina inspirava cuidados, ele aí, Jéssica, confessou que tinha dado um tapa no rosto da menina. Inclusive, ela estava assim com a região da mandíbula já roxa e isso emocionou até os policiais daqui do HGE. Felizmente, ela teve alta e a mãe, na hora que soube disso, claro, que ficou chocada. A gente, como mãe, deve saber que é muito complicado você lidar com a situação dessa dentro de casa. Você achou que era um bloco, imagine como a menina estava machucada, porque ela acreditou que um bloco teria caído, que uma fralda teria protegido, um travesseiro teria protegido o rosto da menina e que um bloco teria caído no rosto dela. Ao saber que tinha sido o pai realmente porque ele confessou e o nome dele é Davi Luiz Santos de Moraes. Ela saiu daqui do HGE acompanhada de policiais e foi até a DERCA, a delegacia especializada em repressão a crimes contra a criança e o adolescente. E é isso que tem que ser feito. Infelizmente, às vezes, o pai pode até ter agido num momento de fúria, num momento que a criança tenha tirado ele do sério, mas tem que responder pelo ato dele. É com você, Jéssica. Luana, você sabe dizer qual o motivo, por que ele fez isso com essa criança? Olha, aqui a gente não teve essa informação e ele apenas confessou isso pelo telefone para a mãe e aí foi feita a denúncia lá na DERCA. Isso aconteceu na Baixa do Petróleo, no bairro da Massaranduba, Jéssica, mas a motivação nós ainda não sabemos. Que homem covarde, viu? Porque não tem motivo nenhum no mundo para você agredir uma criança. Um bebê de um ano ainda por cima e com uma violência dessa, para ficar com a mandíbula toda roxa, toda machucada. Então, o seu Davi vai responder aí pelo que o senhor fez. Pense, reflita, não volte a fazer isso não. E você que está em casa e tem filho pequeno, respire fundo. No momento que seu filho tirar você do sério, respire fundo, porque a criança só precisa de amor, de carinho, de cuidados, não de violência. Obrigado. Obrigado.